Motoboys que trabalham na região de Alphaville ganham estrutura coberta na esquina da Alameda Tocantins com a Rio Negro. A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, construiu na esquina da Alameda Rio Negro com a Tocantins, ao lado da passarela estalhada em Alphaville, o espaço motoboy. O local tem 40 metros quadrados de área construída e conta com bancos, copa, wi-fi e banheiro. O objetivo da Prefeitura é atender mais motociclistas e motoboys, implantando novos pontos na cidade. Cara, bacana demais, porque antes a gente tinha que esperar a entrega em qualquer lugar, não tinha um lugar específico para a gente ficar e agora a gente já tem um lugar que a gente possa usar um banheiro para não estar incomodando as pessoas. Tem um lugar que, no caso aqui, vai ser a cozinha, vai ter bebedouro, vai ter provavelmente micro-ondas, entendeu? Então vai ter um espaço que a gente possa se alimentar tranquilo, que ninguém está olhando para a gente, que é chato, né? Tem um banheiro também, né? Então a gente tem um abrigo agora, né? Não é que nem antes que a gente ficava ao relento aí, né? Então a Prefeitura, querendo ou não, está de parabéns e está batendo nos aplicativos, que eram eles que deveriam estar fazendo isso, tá? O projeto foi idealizado no início deste ano, quando o Prefeito Rubens Furlan e o Vice-Prefeito e Secretário de Obras, Beto Piteri, esteve no local conversando com os motoboys que atuam na região. Eu e o Prefeito passamos aqui esta semana e nós vimos a dificuldade que os motoboys têm aqui, não só aqui, como é neste ponto aqui, a Rio Negro está aqui, a passarela dos pedestres que nós temos aqui. Nós estamos aqui para bater um papo com os motoboys e combinamos aqui de marcar para quarta-feira, ao meio-dia, nós estamos aqui, nós já estamos com o projeto. A gente já vem trabalhando com esse projeto há algum tempo, que é o espaço para o motoboy, para ter mais comodidade e mais tranquilidade para vocês trabalharem melhor. Então quarta-feira, ao meio-dia, nós vamos estar aqui para discutir esse projeto, que já está pronto, já estamos produzindo o modelo, para nós discutirmos com vocês, para a gente fazer essa implantação para vocês aqui. E aqui a gente discute mais alguns detalhes, que vocês sabem mais do que nós, os detalhes e as necessidades que vocês têm. Beleza? Essa indicação surgiu porque eu tenho muitos amigos motoboys, vi eles ali ao relento, na chuva, no sol, não tendo um ponto para eles. Então eu entrei com essa indicação no ano passado, em março, juntamente ao executivo, e hoje se tornou realidade, né? Eu acho que os amigos motoboys, muitos me ligaram, muitos agradeceram, e não só aqui nesse local, na Tocantins com a Rio Negro, mas vai ter em outros locais aqui do nosso município. De Barueri, Jefferson Correia para a ConecTV.